Eu sou a Amanda Pagliari, esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e hoje eu vou falar 5 motivos pra você comprar a Lander A Lander 250 ABS foi lançada em 2018 e com isso a montadora japonesa aposentou a queridinha do Brasil, a Teneré 250 Pois bem, a Lander tem motor de 250 centímetros cúbicos que geram aí cerca de 20 cavalos de potência Eu não vou aqui descrever a motocicleta, pois tem vídeo no canal com todas as características técnicas as mudanças, pontos positivos, negativos, consumo, valor do seguro e muito mais Os links desses vídeos estão aqui na descrição, então se quiser conhecer a fundo da motocicleta vai lá Aqui eu vou focar só nos pontos para comprar Ah, lembrando também o que? Que tem vídeo com 5 motivos pra você não comprar a Lander 250 O primeiro motivo é motor A Lander tem um motor robusto e confiável Você não fica vendo as pessoas reclamando na internet sobre esse motor, então pode confiar Se você busca uma motocicleta leve, fácil de guiar e ágil A Lander é uma ótima opção pra você Eu fiquei muito surpresa quando eu pilotei a Lander nas ruas aí de São Paulo, no corredor Porque eu achei ela muito levinha, facinha Gostei bastante, viu? O vídeo com as minhas impressões está aqui na descrição Você pilota por ruas esburacadas ou não asfaltadas? Se esse é o seu caso, a Lander 250 ABS é a moto certa pra você A suspensão dela é muito boa e segura bem aí a buraqueira das ruas do nosso país Ah, inclusive, muita gente tem saído das scooters devido às dores nas costas E indo, né? Trocando para as motos trails, que aí são mais confortáveis Inclusive, conforto é outro motivo pra comprar a Lander 250 Seja pela posição de pilotagem, que traz uma boa ergonomia Como também pelo assento, muito confortável E claro, pela suspensão, como eu já comentei Então, se você busca uma motocicleta pra rodar no dia a dia De maneira confortável Este modelo pode ser uma boa opção de compra Tá gostando do vídeo? Então deixa o like e compartilha nos grupos de WhatsApp e do Facebook Que eu tenho certeza que a galera vai gostar E o último motivo, mas não menos importante É a revisão preço fixo Isso é bem legal, tá? Pois dá aí uma nivelada no valor de manutenção Entre as concessionárias de todo o Brasil Essa informação, né? Da revisão preço fixo Está disponível no site da Yamaha E o legal é que você consegue saber Quanto vai gastar de manutenção Antes mesmo de comprar a motocicleta Lembrando que se quiser comprar a Lander 250 ABS Com condições diferenciadas Entre em contato com a Feltri Motos No telefone que está na tela Olha só, inclusive, eles têm motos de test ride Pra você conhecer a moto na prática Então, ó, manda um WhatsApp aqui Pro telefone que está na tela E negocia a sua moto com a Feltri Inclusive, eles aceitam a sua moto usada Como parte de pagamento Tem financiamento e outras condições Tá bom? Ah, não só da Lander, claro Como de todos os modelos da Yamaha Se gostou do vídeo, deixa o like Compartilha com os seus amigos E se é frequente aqui no canal Que tal se inscrever, hein? E você, meu inscrito raiz Verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição Aqui do lado você encontra os vídeos de avaliação e lançamento da Lander Vai lá assistir pra conhecer mais da motocicleta Obrigado por deixar o seu like Por assistir o vídeo Até a próxima Ótimo beijo Tchau Tchau Obrigado.